Cuidado menino, cuidado Não esperes que as voltas se mudem Repara que estás enganado E que as aparências iludem Não fales com tanta firmeza Mentiras não servem para mim Se a gente não tem a certeza Não vai afirmar que é assim Julgar que se gosta de uma coisa gira Pode ser mentira, pode ser mentira Mas de brincadeira sem haver maldade Pode ser verdade, pode ser verdade Quando a gente passa e um rapaz suspira Pode ser mentira, pode ser mentira Mas se for um homem já de certa idade Pode ser verdade, pode ser verdade Juízo, menino, juízo Juízo, teimar às vezes é toleima Mas todo cuidado é preciso Se a gente não sabe não o temer O demo tem sempre uma capa Que tapa o que mais lhe convém Mas esse maldito destapa Com mais outra capa que tem Julgar que se gosta de uma coisa gira Pode ser mentira, pode ser mentira Pode ser mentira, pode ser mentira Mas de brincadeira sem haver maldade Pode ser verdade, pode ser verdade Quando a gente passa e um rapaz suspira Pode ser mentira, pode ser mentira Mas se for um homem já de certa idade Pode ser verdade, pode ser verdade Quando a gente passa e um rapaz suspira Pode ser mentira, pode ser mentira Mas se for um homem já de certa idade Pode ser verdade, pode ser verdade